Olá pessoal, aqui é o Léo do Yobambu e nesse vídeo eu quero comparar o pedido de desculpas da Glamour Brasil e da Camila, repórter do Globo Esporte. Pra quem não sabe, no ano passado a Glamour soltou esta imagem no Instagram deles. Vários brasileiros descendentes de asiáticos, e eu reitero, vários, apontaram o racismo da foto. Mas os editores da revista, que estão na foto, se recusaram a aceitar e sequer retirar a foto. Os brasileiros recorreram à mídia internacional e só quando ela entrou que a Glamour decidiu mexer a bunda. Eles retiraram a foto e, ahn, eles pediram desculpas. Olha o pedido de desculpas deles. Sentiu a sinceridade do post? Eu também não. Bom, um monte de gente viu o aoê que foi a reportagem do Globo Esporte. E a Camila, repórter da matéria, assim que viu meia dúzia de pessoas reclamando da reportagem no Twitter dela, já se desculpou ali mesmo. E pouco tempo depois escreveu isso no nosso canal de Youtube e no nosso Facebook. Sentiu a sinceridade do post? Porque eu senti. Pode não ser o pedido de desculpas perfeito, mas ela, como mulher negra, sabe muito bem o que é sofrer preconceito. Ninguém precisa falar isso pra ela, e dá pra perceber que ela tá obviamente arrependida e tá disposta a mudar a atitude dela pra que algo assim não se repita. Ela tá disposta a melhorar. Enquanto a Glamour Brasil apenas publicou outro post em inglês, ou seja, foda-se os asiáticos brasileiros se desculpando. Não apenas isso, mas porque a Camila é quem tá se desculpando por todo esse caso do Globo Esporte. Ela foi só a única que mostrou o rosto. Alguém selecionou aquelas imagens dentre todo o material bruto. Alguém acrescentou essa musiquinha. Alguém deu um fucking replay nessa cena do Mestre Lee. Alguém quis dar esse tom à matéria, não só a Camila. Porque acima de tudo, alguém aprovou tudo isso. E por que é a Camila que tem que ler comentários como esse? Eu não tenho imagens disso, a Globo não postou, mas assim que a matéria terminou, esse apresentador falou algo na linha. Ok, agora vamos pro Colintians. Cadê ele se desculpando? Cadê a emissora se desculpando? Porque a Camila é a única dando a cara a tapa aqui. Ela mandou mal? Mandou mausaço. E ela tá colhendo os frutos disso hoje. Mas ela tá claramente arrependida. É uma pessoa que vai fazer melhor da próxima vez e que em um futuro próximo até se veja do outro lado, defendendo os asiáticos de outro repórter que pode vir a ser desrespeitoso. Ela tá fazendo a parte dela. Agora, e o resto dos responsáveis? Aqui está um vídeo que eu recomendo muito que vocês assistam, especialmente asiáticos que escrevem comentários como o que foi mostrado nesse vídeo. Muito obrigado por assistir pessoal e até a próxima.